O Vander ficou caído reclamando, o Marcênio corta para o meio, se livra do marcador, já chama o Poleto, bateu para o gol! Gol! O Poleto do Carlos Barbosa! Perno esquerda na bola lá no ângulo, Carlos Barbosa sai na frente, um Carlos Barbosa, zero Joinville! O Poleto achou uma bola na gaveta, veja de novo, esse resultado força a prorrogação, Marcelo Rodrigues! O Murilo chegou um pouquinho atrasado, estava esperando talvez o corte para dentro, ele não fechou o chute, e o Thiago estava um pouquinho atrás do Murilo. Tem muita qualidade de passe e um passe longo também. Olha o Flávio girando! Gol! O Flávio do Carlos Barbosa! E uma bomba também no ângulo, faz pose para a câmera, comemora, amplia Carlos Barbosa! 2 a 0 em cima do Joinville, resultado que força a prorrogação, olha o passe do Marcênio! Ele domina no estilo pivozão e enche o pé! O Thiago nem reagiu, né? Fundo do gol, 2 a 0, Carlos Barbosa! Se manda Rodrigo, conseguiu chamar o Thiaguinho pela esquerda, o toque no meio para o gol! Gol! Poleto de novo! Para Carlos Barbosa, explodir de vez e um abraço do Sinuê! Jogador que está contundido, jogador importante do time, está fora! Recebe o caloroso abraço do Poleto, que mais uma vez balança a rede e amplia para o time laranja! 0 Joinville, 3 Carlos Barbosa calando-se entre eventos Calrança e Marcelo Rodrigues! Calando, é uma boa saída ali, tem título mundial como jogador, tem gente que tem título mundial... Olha o Neto! Gol! Do Joinville! E é do Neto no meio da rua! Chute cruzado no canto do Renan! Diminui o Joinville e deixa o torcedor ainda com esperança de pintar a classificação no tempo normal! Aí o Neto, chute cruzado no canto do Renan! Marcelo Rodrigues, 3 a 1! O chutaço, o Daniel deu um molezinho, deu espaço para a finalização, ele ficou exatamente onde o Renan poderia ir buscar a bola! Já chamamos o jogo na esquerda, Vander! Primeiro jogo da decisão, na outra quinta-feira, dia 27! Aqui é uma semana, começando a decisão da Liga Futsal! De longe, o chute para o gol! Gol! O Marlon! Do Carlos Barbosa! 4 a 1, chute de longe! O Bolero Linha é isso, né? O time arrisca! E o Marlon não quis nem saber de longe! A alegria do Império Laranja! Carlos Barbosa amplia! 4, Carlos Barbosa! 1 para o Joinville! Para a crona, bastava esperar a prorrogação! E na bendita prorrogação, a chance de liquidar a fatura veio com o Júlio! Ele teve um tiro livre para cobrar! Mas Renan defendeu! Ainda no jogo, Carlos Barbosa foi para cima! Mas o goleiro Dudu garantiu o empate! Com sabor de vitória da crona! Festa da torcida que está na final da Liga Futsal! No chute! No chute! No chute! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma